Você sempre ouviu falar que o melhor acabamento do mercado é o Base Coat, que não dá trinca, não dá problema, não dá nada, mas que diacho é isso que ninguém nunca te explicou? Bom, se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, há quase 15 anos no mercado da construção, a seco, com obras em todo o Brasil. Estou nesse momento em Salvador, fazendo a varanda da Tia Dulce. E esse é o nosso bloco Construindo Steel Frame, o especial Varanda da Tia Dulce. Varanda da Tia Dulce, pois é. Se você não está inscrito no canal, se inscreve-se agora, clicando no botãozinho aqui de baixo. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like, né, menino? Dá o seu like e não deixa de assistir toda a playlist que eu estou mostrando. Eu fiz o passo a passo de toda a construção dessa varandinha. Projeto, orçamento, montagem de estrutura, chapeamento, permeabilização, erro de montagem, erro de desmontagem, uma confusão danada e você tem tudo aqui para estar acompanhando. E nesse momento a gente está fazendo Base Coaching. E o que é o Base Coaching? Eu vou te explicar agora no detalhe. Então o que acontece? O Base Coaching tem que ser feito normalmente em cima de uma placa cementícia, como essa daqui, ou em alguns casos a gente tem a Glass Matte Sheeting, que é a gesso com fibra de vidro. Quando a gente tem o procedimento de execução do Base Coaching, num primeiro momento a gente faz o tratamento de junta, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ó, na junta das placas. E a gente faz com a fita em rolo que está ali. Eu vou pegar e não vai cair massa na minha cabeça. Então num primeiro momento a gente faz com essa fita telada, só na junta das placas. E o Base Coaching é essa argamassa aqui, ó, a cementícia, tá vendo? Ele vem em pó, como vocês estão vendo aqui. No caso a gente está trabalhando com o da Profó, muito boa marca, recomendo e gosto dela. Ok, fez isso aqui. Tem que esperar um tempo de secagem, né? O pessoal recomenda umas 4 horas de secagem. depois que secou. E aqui, olha que legal, a gente usou essas cantoneiras. Na quina a gente botou umas cantoneiras de PVC que fica a bordinha perfeita, gente. Fica incrível essas cantoneiras de PVC. Tá certo? Tá, Teli? Deixa eu mostrar a cantoneira de PVC pra você. Ó, que legal. As cantoneiras. Tá vendo que PVC e tem a telinha pro acabamento. Então a gente botou em todas as quinas a cantoneirazinha de PVC e tá dando aqui, ó, a de massa. Aqui no teto que já estava mais seco, tá certo? Eles já estão pegando e fazendo a segunda etapa do Base Coat. O que é a segunda etapa do Base Coat? Eu tenho isso aqui que a gente chama de tela de cobertura. A tela de cobertura, ela vai em cima de toda a superfície com a própria argamassa do Base Coat, no caso da Profor. Outros fabricantes indicam que a gente faça o tratamento de junta com uma massa e depois faça a cobertura com outra massa. Isso varia de fabricante pra fabricante e eu sei, é um pouco confuso, tá certo? Ó, então aqui eles preparando o Base Coat. Bota no baldinho, no pozinho, bota a água e vai batendo. Batedor. E o bom desse em pó é que você bota o ponto da sua massa, né? Eu gosto disso. Porque tem lugar que a massa seca mais rápido, tem lugar que seca mais devagar, entendeu? Tem lugar que tá quente. Então você vai trabalhando o ponto da sua massa. Eu gosto muito disso. Lógico, não pode botar água demais pra não ficar líquido demais, não pode botar água de menos pra ficar muito duro. Tem que tomar esse cuidado. Mas então no final você vai ter toda a sua superfície emmaçada. Por isso que o Base Coat, ele tá tão comum, né? E é por isso que a pessoa gosta tanto. Porque ele fica com uma aparência muito da alvenaria, né? Do sistema tradicional que a gente tem no mercado. Ele é muito mais rígido, né? Ele também tem muito, 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 muito menos chances de dar trinca. Por quê? A gente trata primeiro aqui a junto e depois a gente passa a tela de cobertura. Cara, passou esses dois, trinca quase nada. Quase nada mesmo. O negócio é esse fora sério. Olha, gente, que lindo. Olha aqui, né? Como fica perfeita essa cantaneirinha de PVC. O negócio incrível. Então o que que acontece? O pessoal gosta muito exatamente por causa disso. Só só eles aprontando. Parece um sistema tradicional. E depois aqui em cima a gente vai textura, passa tinta, passa cerâmica, pedra, sei lá, o que você quiser. Tinto, você passa o que você quiser em cima, né? E o grande truque, né, do Base Coat, que eu vou dar palhinha pra vocês. Ele não pode ser nem muito grosso, nem muito fino. Ele tem que trabalhar com espessura média de 3 a 5 milímetros. Então ele tem que cobrir a tela e também não pode ter muito. Não pode ter massa e excedente. É isso que o pessoal tá fazendo aqui atrás. Na varanda da Tia Du. Mas fica incrível, né? Eu gosto muito, muito do Base Coat. Ele fica bem prático. Fica um acabamento assim, ó, excelente mesmo. E, gente, dura, né? Dura. O que que é mais fácil? Passar massa cimentícia ou passar Base Coat? Base Coat. Base Coat é mais fácil? É? É? É muito. Ô, gente, eu achava que cimentícia era mais fácil de passar. Dá mais problema massa cimentícia normalmente, né? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo como é que fica? Tudo cobertinho, bonitinho. E aí, depois que acabou, normalmente a gente trabalha assim em dupla, tá vendo? Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Dupla de dois. Ha, ha. Uma menina incrível e um menino mais incrível ainda. Os dois incríveis. Ha, 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 ha. Então a gente tá fazendo todos os arremates aqui, ó. Com a bordinha. Vocês estão vendo? E se você ainda não conhece os Base Coats que tem no mercado, se você ainda não conhece os acabamentos, todas as placas, eu vou dar uma dica fundamental pra você não ter problema nas suas obras. Tá certo? Porque essa obra aqui, ó, de frente pro mar, maresia total, sol e chuva, porque é uma varanda aberta e vocês vão ver, vai dar anos, anos e anos e tá aqui ó, maravilhosa. Tá? Se você quer aprender a fazer um negócio maravilhoso como esse, o que você vai fazer? Aqui embaixo, na descritiva do vídeo, a gente tem o link da minha imersão de steel frame. É um treinamento presencial que acontece dentro de uma fábrica de perfis. Tã-nã-nã-nã-nã! Exatamente isso. Dentro de uma fábrica de perfil, você vai aprender na prática como é que faz esse acabamento e mais diversos outros. A gente tem de diversas marcas. A gente tem da Profora, a gente tem da Sangoban, a gente tem da Knal, a gente tem da Dry Labs, a gente tem todas as marcas lá pra você testar e ver qual que você simpatiza mais. Eu tenho meus favoritos. Então, não dá bobeira, clica aqui embaixo e saiba um pouco mais sobre a nossa imersão agora que eu tenho prontamente alguém pra estar te atendendo no WhatsApp ou onde é a página lá com todas as informações. Grandes beijos, a gente se vê por aí. Tchau, tchau e até a próxima!